Marcius Mellien vira réu por assédio sexual. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio contra Marcius Mellien por assédio sexual, envolvendo três mulheres. Sendo assim, o humorista acaba de virar réu. Os casos teriam ocorrido quando ele era diretor do núcleo de humor da Globo. Uma das possíveis vítimas seria a atriz Carol Portes, que trabalhou no Zorra Total entre 2015 e 2020. Além do seu depoimento, segundo o Notícias da TV, a denúncia também considerou o relato de outra atriz, Georgiana Góes, e outra funcionária que preferiu não se identificar.